Gato tem prisão de ventre? Os gatos são animais maravilhosos e companheiros amorosos, mas como tutores, podemos nos preocupar quando algo está errado com o nosso gatinho. Um problema comum que pode afetar os gatos é a prisão de ventre, que pode ser desconfortável e doloroso para o seu gato. Neste vídeo, vamos explorar os sinais de que o seu gato pode estar com prisão de ventre e o que você pode fazer para ajudar. Um sinal comum de prisão de ventre em gatos é quando eles não conseguem defecar regularmente. Isso pode ser causado por uma variedade de razões, incluindo falta de água, falta de exercício e até mesmo a dieta do seu gato. Preste atenção na frequência e na consistência das fezes do seu gato, pois isso pode ajudar a determinar se ele está com prisão de ventre. Outro sinal de que o seu gato pode estar com prisão de ventre é quando ele passa muito tempo na caixa de areia, mas não consegue defecar. Isso pode ser uma indicação de que ele está com dificuldade para evacuar, o que pode ser um sinal de prisão de ventre. Para ajudar a prevenir a prisão de ventre em gatos, é importante garantir que o seu gato esteja bebendo água suficiente e comendo uma dieta equilibrada e saudável. Além disso, o exercício regular também pode ajudar a estimular o trato gastrointestinal do seu gato e prevenir a constipação. Se o seu gato já está com prisão de ventre, há várias coisas que você pode fazer para ajudar. Uma opção é fornecer alimentos úmidos ou enlatados para o seu gato, pois eles contêm mais água e ajudam a manter o trato gastrointestinal em movimento. Além disso, você pode adicionar fibras à dieta do seu gato, o que também pode ajudar a prevenir a constipação. Outra opção é dar ao seu gato um suplemento para ajudar na digestão. Existem vários suplementos disponíveis que podem ajudar a prevenir a constipação e melhorar a saúde digestiva do seu gato. No entanto, é importante consultar o veterinário antes de dar qualquer suplemento ao seu gato. Lembre-se, é importante prestar atenção nos sinais de que o seu gato pode estar com prisão de ventre e agir rapidamente para ajudá-lo a se sentir. Agora que você aprendeu mais esse segredo, compartilhe a informação para termos gatos mais felizes e saudáveis.